Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Vem pro sítio! Isso mesmo, pessoal, foi dica de inscrito aí, já vou gravar agora. Se você tem uma dica pra mim é só deixar aqui nos comentários. Se eu já tiver gravado, eu te mando o link, pode ser? Então bora lá, vamos analisar esse canal aqui rapidinho. Esse nicho aqui, pessoal, é um nicho muito bom, hein? Se você pretende, tem um canal aí, é um nicho de vida na zona rural, vida em roça, muito bom esse nicho aqui, tem muita gente que faz e ganha uma grana boa, hein? Então bora lá, 116 mil inscritos, até hoje teve aí 19 milhões de visualizações, aqui nos vídeos, o último postado foi há 3 dias, né? Já teve 11 mil visualizações, o mais popular foi há um ano com 1 milhão de visualizações, muita, né? 1 milhão num vídeo. Bora lá, 532 vídeos postados no canal até hoje, mil novos inscritos nos últimos 30 dias e 314 mil visualizações. Bora jogar esse número aqui na calculadora e vamos ver quanto dá. Lembrando que eu tenho 3 canais monetizados, pessoal, vou fazer o vídeo igualzinho, né? O cálculo igualzinho que o YouTube faz para pagar qualquer criador de conteúdo. Então bora lá, vamos jogar isso aqui na calculadora. 314 mil visualizações. Primeira coisa, pessoal, como que o YouTube faz? O YouTube vai dividir primeiro isso aqui por mil, tá? Por que ele vai dividir por mil? Porque ele paga a cada mil visualizações um certo valor, tá? Então primeiro eu dividi. E esse valor que ele paga a cada mil visualizações é chamado de RPM. Receita por mil. Nessa receita por mil, pessoal, ele vai pagar um número que é um pouco variável. Na verdade, é bastante variável. Depende do seu conteúdo. O principal fator que faz esse número mudar é o conteúdo. Não tem nada a ver com quantidade de inscritos, likes, nada. E sim com o seu conteúdo. Se o seu conteúdo é um conteúdo um pouco mais raro para eles, eles vão pagar mais. Se é um conteúdo que está em alta, eles vão pagar mais. Se é um conteúdo que o seu público também gosta bastante, que os criadores, que os patrocinadores gostam bastante, estão precisando desse público, desse tipo de assunto para passar propagandas, é um nicho que é um vídeo que vai ser bem valorizado. É um valor legal de RPM. Então vamos lá. Vamos aqui. Eu vou te mostrar o valor do meu canal para vocês terem uma noção de quanto está valendo no meu canal. E a gente vai usar esse valor aqui para ficar um número real, um valor que a gente sabe que o YouTube está pagando. Então bora lá. Eu vou aqui abrir o meu estúdio, só que antes eu já te convido a dar aquele like, né, pessoal, para me ajudar a divulgar bastante esse vídeo. E claro, se você está querendo montar um canal ou já tem, eu tenho aqui vários shorts com várias dicas para você melhorar ou até mesmo criar um canal. E também tem uma playlist chamada Guia para Novos Youtubers. Lá você encontra vários vídeos, né, muito bons, vídeos longos, com dicas também que eu apliquei aqui no meu canal. Meu canal tem só um ano e já estou com 64 mil inscritos. Então bora lá. Vamos aqui nos meus vídeos. aqui é o meu estúdio. Vou clicar aqui em estatísticas e depois eu vou clicar em receita. Aqui em receita tem o valor que eu ganho, então, de RPM. Vou descer um pouquinho aqui, ó, performance do conteúdo. RPM, né, 65 centavos de dólar. Então bora, eu vou usar esse valor vezes 0,65 centavos de dólar que vai dar aí 204 dólares, tá? O dólar hoje está 5,17. Então vezes 5,17 para converter para reais, né? Deu aí 1.055 reais. Já é uma grana muito boa extra, né, pessoal? Para quem está começando aí com o YouTube, ganhar mil reais com a internet é muito bom, né? Se você quiser criar um canal nesse nicho aqui, eu te aconselho, porque é um canal que dá para render muito, tá? Ele ainda está no começo, mas já está ganhando uma graninha com o canal, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aquele like para ajudar a divulgar bastante e, claro, deixa nos comentários qualquer dica que você tiver para mim que você quer ver por aqui, beleza? Muito obrigado. Agora que o vídeo está acabando, não esquecem, pessoal, já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas para vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó, e já me segue nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros dois canais, hein? Já corre lá, está tudo aqui na minha capa, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês aí de dica para você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó, nas minhas playlists aqui, ó, playlists, e procura por essa aqui que é onde eu deixo as dicas, hein? Direto eu estou atualizando ela, então eu estou sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó, vai passando para frente, até chegar nessa aqui que está escrito guia, olha isso aqui, ó, guia para novos YouTubers, tá? É o meu guia, são vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já está atualmente aí com 46 vídeos, mas estou sempre atualizando. Aqui ensina tudo, desde como criar um canal do zero, como você faz para monetizar mais rápido, como você faz para não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo, onde eu indico, né, você abrir a conta do banco, quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal, desde quando eu abri, faz um ano que eu abri o canal. Então está tudo aqui, tudo o que vocês precisam saber está aqui e qualquer outra dúvida que você tiver é só deixar nos comentários que eu vou te responder assim que possível, beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, pessoal, assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho